O computador vai ficar 10 anos, 15, sem mexer nele É um computador que ele, ó, vale cair no chão que não vai quebrar, não vai estragar Ou seja, isso aqui é um tanque de guerra, na tua mão Mas, tem outro também, tem menores, tem mais simples Ah, eu quero um simplesinho só pra acessar a internet Quero fazer um Word e Excel, eu tenho Ah, eu quero uma máquina gamer, top de linha Eu tenho a gamer também, você quer gamer? Eu tenho a gamer Então, tudo que você quiser, manda pra mim Telefone 11997106478 11997106478 Vem pro DHSL DHSL, gente, vamos lá, TV Cidade com você Mais tarde, damos mais informações E se você tem um notebook mais antigo, ele aceita na troca E ainda parcela no cartão, valeu? Fazendo qualquer negócio, quer pagar quanto no notebook, quanto? Só liga pra ele, um abraço, valeu!